Trouxe agora mais uma novidade no provador para vocês, que é essa peça que está lindíssima, gente. Esse vestido está super elegante, traz um brilho que a gente consegue usar em eventos que você vai ser madrinha, convidada e até aquela formanda que gosta de ser um pouquinho mais discreta e elegante. Esse é aquele vestido perfeito. Nós temos algumas cores e tamanhos que você precisa consultar com a nossa vendedora. Uma grade que está incrível e olha só o brilho deste modelo. Aqui a gente tem essas aberturas, esses recortes lindíssimos. E vou mostrar aqui atrás já para vocês verem que aqui atrás também temos o decote em V. E agora mais de perto para vocês acompanharem. Aqui um decote também que vem em V. E ele conversa com essas aberturas que também causam esses Vs aqui, que dá uma acenturada a mais na gente, que a gente sabe que adora. Aqui nas mangas nós contamos com essa transparência, que é ideal para esse momento que a gente sai e não sabe se vai estar calor, se vai estar frio, mas não esquenta. Vocês podem confiar em mim. E ainda essa transparência eu acho que dá uma leve sensualidade no ponto certo. Fica lindo, né? Eu amei esse vestido e acredito que vocês também vão amar. Ficou Ficou